A falta de matrícula das declarações, exigidas na Lei nº 6.015-73, será punida com multa, fixada em sentença, a qual também fixar a prazo, não inferior a 20 dias, para matrícula ou alteração das declarações e tal multa será aplicada pela autoridade judiciária em representação feita pelo oficial, e cobrada por processo executivo, mediante ação do órgão competente. Se a matrícula ou alteração não for efetivada no prazo, o juiz poderá impor nova multa, agravando-a de 50% toda vez que seja ultrapassado de 10 dias o prazo assinalado na sentença. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 124. A falta de matrícula das declarações, exigidas no artigo anterior, ou da averbação da alteração, será punida com multa que terá o valor de meio a dois salários mínimos da região. § 1º. A sentença que impus era a multa fixar a prazo, não inferior a 20 dias, para matrícula ou alteração das declarações. § 2º. A multa será aplicada pela autoridade judiciária em representação feita pelo oficial, e cobrada por processo executivo, mediante ação do órgão competente. § 3º. Se a matrícula ou alteração não for efetivada no prazo referido no § 1º. Deste artigo, o juiz poderá impor nova multa, agravando-a de 50%, 50%, toda vez que seja ultrapassado de 10 dias o prazo assinalado na sentença. § 3º. A CIDADE NO BRASIL